Fala senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, na prática, algumas frases que foram extraídas de um saxofonista que eu sou fãs, se vocês já sabem disso, o nome dele é Eric Mariental e na verdade são literais, leaks, tá? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Ah, o que é leaks, Lucas? O que é leak? Calma que eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. E eu vou mostrar pra vocês alguns leaks que eu tirei hoje, inclusive, com um dos meus alunos e apliquei num louvor que ele me pediu, tá? Eu pedi ele pra... Ah, vamos lá, vamos aplicar num louvor que você tá sem ideia, tá? E acredite se quiser, ele escolheu um louvor que é uma bossa nova, ele é da Maraná, da ICM e o louvor é em estilo de bossa nova, mas Lucas, nossa, não deve ter nada a ver porque o Mariental toca pop. Acreditem se quiser, a gente conseguiu usar, acho que umas quatro... Deixa eu ver aqui, uma, duas... Fiz duas opções, três, quatro frases que funcionaram muito bem, né? E vocês vão ver, na prática agora, como é que a gente consegue pegar esses leaks e aplicar nas músicas, mas tem que ter, obviamente, alguns pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Fala daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma vez. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente tá falando agora, nesses últimos vídeos, a respeito de como tocar com o período de louvor da sua igreja, com o ministério de louvor, né? Como acompanhar ou como fazer algum só. No vídeo de hoje, especificamente, eu escolhi alguns leaks do Mariental, que, inclusive, vocês têm acesso na internet, eu posso deixar o link aqui abaixo pra vocês, do vídeo que tem no YouTube, inclusive, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês esses leaks e vou mostrar a aplicação desses leaks em um louvor, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui nós temos as frases que já foram escritas, ó. O nome do louvor é Quem Me Dera. Como eu falei, eu não conhecia, é da ICM. Esse aqui, ó. Quem Me Dera Fosse Agora, né? É o 5502. Olha só, olha o som, olha como é que é a levada do louvor. Quem Me Dera Fosse Agora Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês os 25 leaks. Obviamente que eu não usei todos. Eu peguei... Ouçam, ouçam comigo. Tá, até aqui. A gente não usou o leak número 3, porque foge completamente o contexto do louvor. Aí vocês podem estar pensando, mas Lucas, o 1, 2, 4 e o 5 e o 6 também não tem muito a ver com louvor, não. E realmente, não tem absolutamente nada a ver com o louvor. Mas eu vou mostrar pra vocês como ter essas cartas na manga ajudam a gente na composição de novas frases de preenchimentos. Tá, vamos lá que eu vou mostrar na Vera. Bom, eu tô usando aqui uma outra boquilha, tá, galera? Essa aqui é uma Meyer. É uma boquilha com estilo de som mais jazzista. Simplesmente porque tava ali montada, então eu peguei. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o louvor. E vou mostrar as frases que a gente bolou hoje, tá? Ops. Deixa eu mostrar uma coisinha antes, ó. Presta atenção aqui na frase número 1. Calma que eu vou mostrar pra vocês. Frase, essa aqui é o número 1. Olha que começa aqui no lá sustenido, né? O tom aqui é fá sustenido, o tom lá é mi. É outra história. Mas olha só. Aqui a gente tem pá, pi, 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 pi. A gente pegou, extraiu o início, ó. Tá, ti, ti, tu, pi. Tá, 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 tá. Tá? Vou fazer aqui. No mariental. E agora eu vou fazer a frase que foi proposta pro meu aluno. Percebam que foi alterado o quê? O final, né? Mas o começo, a parte rítmica, é a mesma coisa. Tá, 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 tá. Pá, 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 pá. Coisas simples. 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente fez o final o quê? Pra criar a liga, né? Da liga pra ficar mais interessante no louvor. E eu quero mostrar pra vocês aqui agora. Vou encaixar de alguma forma aqui. Vocês vão ver que vai dar certo. Bom, vocês puderam ver aí que realmente funcionou. Uau! Nossa, Lucas. Você fez praticamente um ctrl-c, ctrl-v. Essa que é a ideia. Essa que é a magia. Tá? E é processo. Tá? Faz parte do processo. Lucas, eu vou ficar minha vida inteira copiando, falando de tal, copiando A, copiando B. Não. Mas faz parte do processo. Pra que você tenha as ferramentas pra você fazer as frases por conta própria, a gente precisa sim copiar, implementar e adaptar. Copiar, implementar e adaptar. Eu vou mostrar agora as outras frases. E vocês vão observando. Quer ver, ó. A frase número 2. Eu coloquei opção 1 e opção 2. É o mesmo ritmo. Percebam que é a mesma rítmica. Só que eu terminei em notas diferentes. Eu vou fazer a opção número 2. Tá? Esculpidas na rocha. Depois que termina essa parte aqui, vai entrar essa frasezinha. E eu vou optar pela número 2. Vamos ver? Era, fossem agora. Escritas as minhas palavras. E por fim, sobre a terra virá. Bom, foram pouquinhas frases, né? Eu coloquei tudo no início pra dar um norte pra ele. E, obviamente, né? Também faz parte do processo aquela parte que o professor fala meio assim. Entendeu? Entendi. Se vira agora. As ferramentas estão lá. Agora você precisa tomar autonomia. Então, dessa forma, vocês vão vendo como todas as informações que a gente tem no decorrer da nossa vida musical vão contribuir pra construção das frases. Eu faço questão de pontuar isso. Os links que a gente extraiu as ideias. Depois vocês conferem ali. Eu vou deixar o link disponível pra vocês. vocês vão ver que a rítmica é a mesma. A gente mudou, foi mudando a nota de uma a outra. Pra quê? Pra encaixar no tom também, né, gente? Tem que encaixar no tom, ó. Quer ver? Ó, aquela... Perdão. Ó. Número 2. Papá, parará, papá, papá, papá. Aí é o que eu coloquei. Tá, tá, pará, tá, tu, tá, tu, tá, rá. Eu fiz o quê? Eu peguei o mesmo ritmo, a mesma ideia. E adaptei pra funcionar naquela música ali. Embora sejam frases que foram utilizadas em estilos completamente diferentes, vocês viram por A mais B que realmente funciona, né? Então, o que que faz também a gente linkar isso? É a musicalidade. É a gente ter a percepção musical trabalhada. Ter esse ouvido, tá, pra que a gente consiga fazer essas pequenas adaptações. Percebam que não teve nada de mirabolante. Tá, Lucas, mas quais notas você utilizou? Pessoal, ali a gente pensou em duas possibilidades de escalas, tá? Que estão acessíveis aí pra todo mundo. Escala maior, escala pentatônica 3, perdão. E teve uma que a gente utilizou a Blue Note, tá? Então, assim, são escalas que são de fácil acesso. Qualquer um consegue o acesso a elas, né? O lance agora é o processo. Como pegar todas essas ferramentas e pôr em ação. Uma dessas ferramentas é essa. Pegar esses leaks, essas frases prontas e testar nas músicas. E você que quer aprender ainda mais sobre esse assunto, tem um link na descrição com o grupo VIP, tá? É o grupo que você vai ter acesso ao valor promocional da mentoria que eu estou lançando agora. É o Sax Gospel. Que é onde eu vou ensinar você a fazer frases, preenchimentos para tocar, é específico, para Gospel. Pra você tocar junto com o período de louvor, aprendendo a criar frases, tendo essas ideias de preenchimento. Pra vocês conseguirem entender até um pouco da harmonia por trás da música. Como usar a harmonia, a escala, as ideias ao seu favor e até mesmo percepção musical. A gente vai trabalhar tudo isso na mentoria. Precinho de banana, precinho excepcional só pra quem estiver no grupo VIP. Então, clica e a gente tem data já pra iniciar. Dia 8 do 5, a gente já começa a primeira turma. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir. Não se esquece de compartilhar com os amigos pra ajudar o máximo de pessoas possível. E pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. Que esse vídeo tem um conteúdo de qualidade. Beleza? Um abraço, galera!